As primeiras 26.910 doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus chegaram na tarde desta segunda-feira no galpão do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia. As unidades serão distribuídas exclusivamente em Salvador. A vacina da Pfizer requer um sistema de ultra-refrigeração para que não perca a validade. Essa vacina, na verdade, é a vacina que tem a maior eficácia protetora hoje do mundo. É uma vacina que, por um lado, protege mais, até com uma única dose, ela já garante 80% de proteção. Mas é uma vacina que não pode ser utilizada em pessoas com alergias muito fortes. De um modo geral, as pessoas chamadas atópicas, pessoas que têm alergia a medicamentos, alergia múltiplas a frutos do mar, reações severas alérgicas, elas são pessoas que não deveriam fazer uso dessa vacina. A logística é um pouco diferenciada, por isso a Bahia investiu em equipamentos de refrigeração para manter essas vacinas em temperaturas ultra-negativas. Nós já fizemos a aquisição e distribuição de 30 ultracongeladores aqui para o estado da Bahia e também para a câmara negativa na nossa central estadual de armazenamento e distribuição de imunobiológicos. Também nesta segunda-feira, na parte da manhã, a Bahia já havia recebido mais 405 mil unidades da AstraZeneca Fiocruz. Todas elas são destinadas à aplicação da segunda dose em todos os municípios baianos. Temos tido aí uma posição de destaque em relação ao número de doses aplicadas e também ao número de doses aplicadas em relação ao número de doses distribuídas. A gente está sempre se mantendo na posição aí entre os cinco primeiros estados nessa proporção de doses aplicadas em relação ao número de doses recebidas. A Bahia vem realmente acelerando o seu processo de vacinação e a gente agradece aí a parceria de todas as secretarias municipais de saúde e assim a gente vem desenvolvendo uma excelente campanha aqui no estado da Bahia.